Olha, chegando já no cruzamento o professor Chaves com a João Pinheiro, é a nossa caminhada Wagner Jr., deputado estadual, movimentadíssima aqui o bairro Boa Vista, um acolhimento sensacional, não poderia ser diferente. Aliás, temos que agradecer muito a todos os bairros de Uberaba, a toda a nossa região, a toda a região rural, que tem tido, assim, realmente um acolhimento sensacional com Wagner Jr., o nosso deputado estadual. Pegando ali, logo abaixo, lá na tela, Grísio, já é o Boa Vista, o conjunto Boa Vista, o Morada do Sol, toda essa região, que também confirma o seu voto ao Wagner Jr., nosso deputado estadual. O que tem de voto aqui nesse Boa Vista, obrigado, viu, gente? Muito obrigado mesmo. E fico muito grato em cada caminhada descobrir e encontrar novos ouvintes ou pessoas que eu ainda não tinha tido a oportunidade de conhecê-los. Obrigado, continue nos ouvindo no rádio, nove e meia da manhã, na Rádio JM 730. Eu quero estar bem pertinho de vocês. E segunda-feira, se Deus quiser, com a sua ajuda, com o seu apoio, Wagner Jr. estará no nosso programa como deputado estadual. Obrigado. 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 Obrigado.